Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que vai ser gente um programaço Nós vamos falar sobre um movimento relativamente novo na igreja cristã mundial Que é o que chamamos de igreja emergente ou movimento emergente Que movimento é esse? Quais são as suas características? Nasceu onde? E qual é o caminho doutrinário dele? Como é uma coisa muito da sociedade pós-moderna, ele traz muitos resquícios dessa sociedade Que é uma sociedade individualista, relativa e muito questionadora Agora se a gente pegar essas três características e botar para o âmbito do evangelho, o que dá tudo isso? Existem bons frutos, existe gente fazendo isso fora e dentro do Brasil A gente vai fazer talvez uma análise inicial porque realmente é um movimento que está em sua plena formação Embora existam caminhos meio tortuosos por aí, muita gente vê mais um lado negativo do que um lado positivo Para falar um pouco sobre esse novo movimento que é a igreja emergente Que está se pintando diante dos nossos olhos na história brasileira e mundial Recebo ele que é pastor da igreja Nova Vida em Cascadura, pastor Nígia Matisse Pastor, bem-vindo ao Tenaz na Geral É um grande prazer estar aqui, colegas aqui, os telespectadores Como você falou, vai ser difícil definir porque eles próprios não se definem, né? Mas vamos tentar caminhar e chegar a um consenso, ver o que existe positivo, criem coisas positivas E o que não é positivo e é ético, vamos tentar caminhar e trabalhar isso aí Se algum tempo atrás alguém falasse sobre igreja emergente para mim, eu ia pensar na neoprantecostal E na minha cabeça ia vir isso Vem o depois, a gente está falando de um novo ciclo É, do final dos anos 90 para cá, o movimento foi ganhando força, foi ganhando força Eles não gostam que chamem de movimento Então assim, todas as definições eles vão anulando Mas tem muita coisa boa, tenho certeza que o pessoal vai ser muito abençoado Obrigado, pastor, também recebo ele que é pastor e diretor do Seminário Cião da Igreja Nova Vida de Piedade Pastor Pedro Júnior, bem-vindo, pastor, obrigado Obrigado, André, mais uma vez pelo convite E com certeza esse assunto vai mexer em algumas estruturas Até porque a gente está vivendo um tempo extremamente difícil E quando a gente fala a respeito de igreja emergente A gente já começa a pensar o seguinte Eu comecei a pensar nesse termo emergente Por que que é emergente? Então a gente vai tentar Eita Deus, vai emergir as coisas aqui Bem-vindo, pastor A Antenaz também recebo ele que é pastor Presidente do Ministério Vinde, amados meus E presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil Pastor Javes Brito, bebida Como vai, André, é prazer mais uma vez estar aqui com a família Boas Novas Dentro de um tema um tanto quanto polêmico, bem atual Vamos refletir um pouquinho e tentar colaborar um pouquinho Para tirar algumas dúvidas Mas principalmente aquilo que nós vemos que Na verdade ao invés de ajudar Está atrapalhando um pouquinho a pregação do Evangelho Mas vamos ver o que tem de bom Vamos tentar colaborar Bem-vindo, Antenaz Olha, durante o programa você pode contribuir conosco Os contatos vão aparecer na sua tela Para você fazer uma pergunta Deixar o seu questionamento Ou algum comentário E lembre-se que nós colocamos também Via de regra Os contatos dos pastores que participam aqui conosco no programa Então se você quer Enfim, tem uma dúvida maior E às vezes manda para o Antenaz Para o Facebook da Boas Novas E não tem resposta Você pode tentar pegar o e-mail Algum contato deixado pelos pastores Que estão aqui presentes Para você se aprofundar um pouco Neste assunto Pastores, deixa eu colocar para vocês O primeiro contato Meu, pessoal E daí eu trago talvez a minha experiência pessoal No início para o nosso debate Com o que nós chamamos de Igreja Emergente Estou falando de mais ou menos uns 6 anos atrás, na verdade Quando eu fui para uma viagem para o exterior Eu comprei um livro Porque eu acompanhava E eu vou falar o nome de um pastor Talvez quem mora nos Estados Unidos E conhece um pouco dos pastores Nem considera mais essa pessoa como um pastor Que é um cara chamado Rob Bell Ele tinha um trabalho muito bonito Chamado Numa Que me impactava e me influenciava muito Fui, comprei um livro chamado Velvet Elvis Que existe até no Brasil já Vou tentar lembrar qual é a editora Que pegou e traduziu esse livro para cá Ao ler aquele livro O ponto inicial dele Foi um ponto que me tremeu Como falou o pastor Que tremeu um pouco as minhas bases Porque ele questionou diretamente A doutrina bíblica No sentido que Se você tem um relacionamento com Deus Ou com Jesus E é um relacionamento verdadeiro Se algumas das doutrinas Que comprova, vamos dizer assim A santidade dele Cair por terra Você deixa de acreditar Por exemplo, ele tocou um assunto Que eu achei muito complexo Que foi O nascimento De uma virgem E ele se reportou Ele falou Olha, se você pegar a mesma palavra Do grego Do latim Ou do aramaico Que for do hebraico Que quer dizer virgem Também naquela época Tinha a mesma interpretação Para virgem Ou para mulher que engravidou Pela primeira vez E ele falou assim Não estou dizendo Que eu acredito Que ela teve relações sexuais Para Jesus nascer Mas a minha questão é Se você tem um relacionamento com Deus E alguma desses pilares Da crença Da Maria Imaculada E outras coisas assim Caírem por terra Você deixa de acreditar Em Deus Em Jesus No qual você tem um relacionamento Por aí eu já vi A linha de raciocínio E onde vão Ou seja São questionadores Querem que Tipo assim É doutrina que segura O nosso relacionamento Com Deus ou não E é muito polêmico Porque você levanta Muitas perguntas E não se respondeu A maioria delas Vocês E isso foi uma das maneiras Que eu Talvez eu defina Para mim No meu Contato com que A igreja é emergente É o que define muito Para mim É uma igreja pós-moderna Ou seja Questiona tudo Por que isso? Por que aquilo? E se eu olhar assim? E se eu olhar Tenta olhar de outros pontos de vista Vocês encaram dessa mesma maneira? Vocês veem assim? É uma igreja questionadora? É uma igreja que não aceita De qualquer maneira? É uma igreja que às vezes Não tem na doutrina A sua base De relacionamento Ou de fé com Deus E qual o perigo De a gente não criar doutrinas Que são imutáveis? Me permita Desculpa a pergunta longa Mas eu tive que falar um pouco Desabafar um pouco Do meu relacionamento Me permita uma rápida reflexão Só para poder introduzir O meu pensamento Tá? Quando surgiu a questão Da ética A ética estava muito ligada A questão da religiosidade Por isso foi chamada De ética fundamentalista Hoje a palavra fundamentalista Está totalmente Pejorativo Está com um tom pejorativo Se fala em fundamentalista Pensa logo no Até religiosidade Todo mundo é contra religiosidade No cara fanático E etc E etc Mas o que é ética fundamentalista? É uma ética fundamentada Em algo externo A um indivíduo Dessa maneira Venezuela que agora O presidente Nicolás Maduro Agora vai governar Por decreto durante seis meses Então ao arrepio da lei Em função de um bem maior Pode-se fazer qualquer coisa Veja como começou A ética começou a ganhar Uma forma completamente diferenciada E o que é hoje Não existe ética? Não existe ética Porque se a minha ética Ela é totalmente independente De qualquer coisa Ela não está fundamentada Em nada Eu questiono tudo e tudo E não dou resposta a nada Eu estou com sérios problemas A igreja emergente Por que a palavra emergente? Segundo eles mesmos No livro Ortodoxia Que é o que implantou Aqui Ortodoxia Generosa Do Brian McDonald Quem que implantou O sistema aqui Ele próprio Ele afirma categoricamente lá Conquanto eles também Não tenham ele como um guia maior Eles rejeitam também esses rótulos O que ele próprio diz? Que é emergente Por que? Porque emergiu da igreja evangélica Na qual Da qual Todos eles são frutos E são revoltados com ela É um antídoto do que a gente tem Do sistema de hoje Vamos dizer assim Exato Então ele emerge dali Para um novo conceito Mas você pergunta Mas qual é o conceito? Não, não O conceito não tem conceito Mas então Cada um tem o seu É um conceito próprio Uma igreja inclusivista O que que é ser inclusivista? Não é crer para pertencer É pertencer para crer Então vem e pertence Não precisa crer Mas então o que é isso? O que é isso? O pastor me permite A gente Começa a voltar um pouquinho no tempo E a gente vai voltar Para aquele fundamentalismo Que as igrejas tinham De 20, 30 anos atrás E a gente começava a falar Na palavra contextualização Que ela está muito ligada a isso Essa contextualização Eu sempre achei Meio perigosa Mas ela é válida Desde o momento Em que você precisa Alcançar As chamadas As chamadas culturas urbanas Para que você Faça inclusão Onde a igreja emergente começou? Só para a gente também falar São de uma cultura Altamente metropolitana E urbana Nos grandes centros Porque São os grandes centros Que são mais individualistas Então na verdade Era uma necessidade De resposta religiosa Para aquela cultura Exatamente Só que nesse processo A coisa foi tomando Uma proporção Em que Os próprios valores O pastor colocou muito bem Aqui a respeito Das próprias Dos questionamentos A respeito Da própria Nascimento Viginal Aquela história toda Em que Os conceitos básicos Mesmo da fé Da doutrina Eles vão sendo colocados De lado Ou seja Vão sendo A doutrina não é o centro Da crença das pessoas E a preocupação Não é essa Nossa crença em comum Não existe isso Mas porque Agora A questão é a seguinte É um movimento Querendo ou não É um movimento Que está crescendo Muito Perigosamente Muito Por que está crescendo? Porque há um questionamento Lá atrás Em que nós temos Que nos reavaliar Mais a respeito Do nosso posicionamento Com relação a isso Qual foi o papel Que a igreja teve Com relação a essa Contextualização A ponto de Nos acovardarmos Nesse processo De A igreja está crescendo A igreja está crescendo A igreja está inchando Está inchando Está inchando E os problemas Estão vindo com ela E de que forma Nós vamos Equacionar esses problemas Sem ferir os princípios Da palavra O problema É que os problemas Eles foram Sendo Colocados E há a palavra O contrário Há a palavra Que foi sendo questionada Então hoje E faz lembrar A gente vai voltando Muito no tempo Nos séculos Dos movimentos Do antropocentrismo O homem que tinha Preocupação com o homem Aí vem A era industrial Em que o homem Virou máquina Aí tem o filme De Charles Chaplin Que retrata muito bem isso E depois nós voltamos De novo para o homem Hoje nós vivemos isso A preocupação é o homem Na sua individualidade Sem ele ser excluído Então essa exclusão É que faz com que Esses movimentos Faz o seguinte Você é excluído Porque eles são O pastor falou São fundamentalistas A gente vai para um rápido break Pastor Javi Daqui a pouco a gente volta Para falar e ainda E tentar Nesse primeiro e segundo bloco Definir E desenhar mais ou menos Como entendemos O que é a igreja emergente Foi muito bem colocado Pelo pastor aqui também André É fruto dessa pós-modernidade E é Querendo não Um movimento Dentro da igreja Que tende a dialogar melhor Com a sociedade Ou com as suas necessidades Então a gente levanta Um monte de problemas Do tipo Aborto Relações homossexuais A igreja sempre tem Uma palavra de pecado Pecado, 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 pecado Mas nunca dizia porquê Ou às vezes apontava Porque Deus abomina Só que a sociedade De hoje Deus abomina Não é uma resposta Plausível para eles Então como é que a gente Consegue dialogar melhor Então a igreja Emergente também tem muito isso É uma igreja que tende A se aproximar mais Do que a sociedade Pensa E tentar Botar no mesmo cesto O que Deus fala O que a Bíblia diz O que a sociedade pensa E a gente consegue Conviver juntos Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim O que a gente volta já Obrigado.